Com certeza você sabe que aqui no Brasil tem duas marcas de carros que são muito amadas, muito endeusadas e ninguém pode fazer crítica, citar pontos negativos ou simplesmente falar mal, porque mimimi garantido na internet, né? E são elas Honda e Toyota, mas aqui nesse vídeo a gente vai falar em detalhes e saber por que isso acontece e também mostrar o outro lado da moeda, porque nem tudo são flores, né? Tenho certeza que você vai gostar, mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo! E rapidinho aqui só para te lembrar, caso você não tenha votado ainda no canal Meu Carro Lifestyle lá no prêmio KBB Auto Expert Brasil onde a gente vai reunir os melhores influenciadores automotivos da internet brasileira. Conto com o seu voto porque somos totalmente dependentes e somos uma verdadeira família, viu? Então vai lá embaixo depois do vídeo, no comentário fixo, tem o link da votação. É rápido, é de graça e não dói. Então, conto com o seu voto. Tamo junto! Todo mundo sabe que viver aqui no Brasil é algo complicado, praticamente um desafio dia após dia, né? Vivemos crises atrás de crises, um desequilíbrio imenso e por aí vai. E você sabe que isso acaba refletindo também no mundo dos automóveis, que tem muita gente picareta no mercado para consertar seu carro, para vender um carro para você, ou até mesmo para comprar o seu carro. E por isso que a gente tem que andar com os dois pés atrás, né? Um olho no peixe e outro no gato, como diz aquele ditado popular. E foi aí que Toyota e Honda começaram a se destacar. Por quê? São carros muito resistentes, são carros extremamente confiáveis, são carros que demandam baixa manutenção corretiva, que são aquelas manutenções depois que dá algum problema, né? Logicamente, a gente fala aqui no canal que são carros indestrutíveis, por quê? É um modo de dizer. E você tem que fazer o mínimo da manutenção preventiva, porque são máquinas e não existe máquina perfeita, gente. E lá pelos anos 90, mais ou menos, isso começou a entrar em destaque com a Toyota, principalmente com a Toyota Hilux, que é aquela picapinha tanque de guerra, que você sabe muito bem como é que é, e depois o nosso querido Toyota Corolla, o carro mais vendido do mundo e um dos carros também mais vendidos aqui no Brasil. E tem a Honda também, com seu Civic, Fit e muitos outros carros. E foi aí que o pessoal começou a ver que essa marca tinha, sim, muita confiabilidade e é ideal para países assim como o nosso, que já falei no comecinho aqui, né? Difícil de você contornar as coisas. E aí começou o legado das marcas japonesas, no caso, Toyota e Honda. Mas, afinal, essa resistência toda tem, sim, uma explicação. Toyota e Honda são marcas muito conservadoras que nunca o investiram a fundo em tecnologias muito complexas. Você pode ver que as suas mecânicas, apesar de modernas, são mais simples, mais robustas e dificilmente dão defeitos, porque não são tão rebuscadas e muito complexas. Ideal para o nosso país, que precisa de carros assim mesmo, que sejam mais simples e, quando tem manutenção, não seja algo tão complicado assim, né? Outra coisa também que eleva o amor para Toyota e Honda é a sua qualidade construtiva. Sim, desde a carroceria ou parafuso que você coloca na roda, são materiais muito bons, são projetos muito bem feitos, muito bem testados. E, sim, isso acaba provando a sua longa durabilidade. Como falei, consegue aguentar até aquele dono ruim de manutenção, né? O famoso cupim de ferro, que nem troca óleo, não quer trocar o líquido de arrefecimento, coloca água na torneira. São carros que aguentam isso, sim. Mas, já já a gente vai falar as consequências que isso tem para o nosso mercado. Então, a qualidade construtiva desses carros, sim, são diferenciadas e perfeitas para o nosso ambiente hostil aqui da América Latina, né? Outra coisa também que causa essa paixão toda é o seu pós-venda, que, na minha opinião, de muita gente, são os melhores do mercado. Eu sei, eu sei. Tem uma concessionária ou outra que vacila e o cliente fica a pé da vida, fica traumatizado. Mas, acredite, a grande maioria delas são instruídas para ter um pós-venda bom, uma garantia boa e uma resolução de problemas com qualidade. E isso que traz o cliente de volta. E é inegável, meu amigo, o mercado sabe disso, e o cliente acaba voltando sempre para essas marcas. Então, pós-venda ajuda muito as pessoas a armarem Honda e Toyota. E tem uma consequência disso tudo que falei, robustez, pós-venda e qualidade construtiva. Quando um carro desse cai no mercado de usados, sempre costumam perder menos valores, dependendo da categoria e também dos seus rivais. E são carros que são muito bons de revenda, são sempre procurados, tem sempre uma boa saída. Honda e Toyota, quem tem sabe, não é difícil de vender. Se tiver filé também, as pessoas compram, até se tiver alta quilometragem. Isso mesmo, porque são carros muito confiáveis. E, repetindo, tudo isso que falei acaba culminando no mercado de usados, que são carros, realmente, como disse, muito endeusados, viu? Indiscutivelmente, são carros muito confiáveis, né? E também porque são carros globais, geralmente. São projetos que não nasceram aqui no Brasil, e sim que tem um projeto gringo, a qualidade de outros países. Por isso que também aqui no Brasil, mesmo que essa tecnologia seja transferida para cá, parece que a matriz brasileira também leva muito a sério a qualidade da gringa. E tem carros da Toyota, por exemplo, aqui, que são até melhores que lá fora, porque aqui você sabe, né? Carros médios, como Corolla e Civic, sim, sempre foram considerados carros de luxo, mesmo que não sejam tão luxuosos, porque são carros que atingem uma classe, assim, digamos, mais favorecida financeiramente, né? Então, gente, por serem projetos globais, isso eleva ainda mais a confiabilidade dos carros dessas ótimas marcas japonesas. E aqui no Brasil, a gente tem um pensamento assim, se vende bem é porque é bom, não adianta, e tem muita coisa que é excelente e não vende tão bem, né? Fazer o quê? Mas sim, Honda e Toyota sempre foram carros que foram bem vendidos por aqui. A gente sabe que tem modelos e modelos que não vendem tão bem, até por causa do apelo atual do nosso mercado. Mas sim, esse fato de ser sempre bem vendido acaba causando mais conforto e confiabilidade para o consumidor que vai comprar um carro. Afinal, muita gente quer comprar um Corolla porque é líder de vendas na sua categoria, né? Fazer o quê? Então, esse quesito de ser muito bem vendido também eleva a confiabilidade da marca por aqui. Uma outra coisa muito relevante também é o respeito com o consumidor. Veja bem, Honda e Toyota não ficam tirando o carro de linha do nada, não. Ou seja, os carros realmente são muito duradouros em linha, ficam muitos anos e quando vai acontecer de um carro não ter continuidade, isso daí as pessoas acabam sabendo, ó, muito antes da hora. E mesmo assim, por tudo que já falei nesse vídeo aqui, até carros que saíram de linha são muito bem valorizados e muito bem vistos por essas marcas. Então, realmente, esse lance do respeito é muito importante porque são marcas que, como eu falei, não tiram do nada o carro de linha e não ficam atualizando o carro toda hora. Certas marcas aí que, de dois em dois anos, ficam mudando o carro, né? E isso desanima, viu? Porque é chato pra caramba, viu? E mesmo sabendo que o custo de manutenção não é tão alto, que você acaba pagando a marca mesmo, né? Fazer o quê? Coisa do mundo capitalista, não tem jeito. O custo de manutenção de carros Toyota e Honda são muito amigáveis, muito equivalentes com outros concorrentes de mercado. Só que tem aquele diferencial que já falei anteriormente. Peças e qualidade construtiva fala muito mais alto. Logo, esses carros acabam recebendo menos manutenção corretiva se os donos cuidarem muito bem da preventiva. E isso, meus amigos, aumenta muito mais a confiabilidade do carro. E a última coisa desse vídeo aqui que eu acredito que eleva uma paixão por Honda e Toyota é a presença que o carro dá e também o status social. Claro que não são todos os carros, né? Por exemplo, o Etis e um carro de entrada, você não pode comparar com a presença, né? De um Corolla ou de uma Hilux, né? Ou quem sabe de uma SW4. Assim como o Civic também tem o Fit, tem o City e tem outros carros também que têm mais presença. Mas até entre os de entrada, a gente sabe que esses carros têm destaque sim na sociedade. Não tem jeito, pessoal. A sociedade da gente, principalmente aqui no Brasil, vê carro como status. Eu, particularmente, não enxergo muito por isso. Eu procuro ver a pessoa com caráter e conhecimento. E não porque ela está guiando um carro de marca X ou Y, né? Mas a maioria não sou eu, mas esse aspecto aí de presença e status social contam bastante. E muita gente procura esses carros justamente por esse fator. Mas agora sabemos que nem tudo são flores, né? Então vamos falar dos pontos negativos dessas marcas aqui no Brasil num aspecto geral. Vamos lá. Carros japoneses não quebram. Então eu não preciso trocar óleo. Eu não preciso me preocupar com manutenção preventiva. Acredite, tem muita gente, dono de Honda e Toyota, que age dessa forma. Aí não troca óleo quando troca faz 15 mil quilômetros. E mesmo assim o carro não abre o bico, né? Mas para você manter a integridade máxima do veículo, tem que fazer sim a troca de óleo certa. Tem que verificar os fluidos. Nada da mendigaria de colocar água de torneira no radiador, viu? Já gravei um Toyota aqui nesse canal, que o dono, né? Que eu não quero citar o nome, né? Acabou colocando o água de torneira na minha frente, naquele corolão, né? Fazer o quê? Que absurdo. Até chamei a atenção dele, né? Mas é assim que a maioria pensa, pessoal. Carro japonês não quebra. Então vou cagar e andar para manutenção preventiva. Esse é um ponto negativo, por quê? Quando você compra um carro desse, tem que ficar ligado. Porque tem muito dono de Toyota e Honda relaxado. E aí, gente, por mais que a manutenção não seja cara e absurda, carros médios, por exemplo, como o Toyota Corolla e o Civic, tem peças de carros médios. E você nunca vai conseguir comparar com um carro compacto. Aí, ó, a cravada é violenta, pessoal. Então toma muito cuidado quando você for comprar um carro japonês, porque sim, esse é um ponto fraco, um ponto negativo, que muito dono desses carros não faz a manutenção mínima e preventiva dos veículos, hein? Mais um ponto também. A gente sempre fala que são indestrutíveis, tanques de guerra, porque são carros mais resistentes, além do comum. Mas não existe máquina perfeita, repito. E esses carros, se forem moídos, vai dar dor de cabeça para os donos. Repito. Cuidado quando for comprar um carro japonês, porque tem muita gente que acha que são carros eternos, né? Fazer o quê? Uma outra coisa ruim e negativa que já senti na pele quando estava procurando carro para comprar. Se o pós-venda de Toyota e Honda é show de bola, o pré-venda é simplesmente, na minha opinião, viu? Eu fui em várias concessionárias e foi o mesmo atendimento soberbo. Parecia que você entrando na concessionária deles, que eles estavam fazendo favor de te vender o carro, ou de te atender. Mas me perdoe se tem alguém aqui que trabalha em concessionárias Honda e Toyota. Eu sei que não são todas, mas tem uma galera aí que trata o cliente, ó, como pedaço de bosta mesmo. Tipo assim, ah, o carro vende pra caramba mesmo, então vou cagar em andar. Quase que isso, pessoal. Mas, claro, né? Que não é um fator determinante para você não comprar um carro da marca. É apenas um ponto negativo, porque nada é perfeito, né, gente? E uma coisa atrelada a esse pré-venda, justamente porque vende muito bem e é endeusado, quase que você não consegue descontos em compras de carros novos, né? O preço de tabela é X e ponto final. O vendedor bate no pé, dá meia volta a volver e você que se vire. Se você não tiver o dinheiro todo, não compra o carro simples assim. Ao contrário da maioria de outras marcas que sempre tem aquele desenrolo, aquele descontinho, em geral, não são todos os casos, mas sim a maioria, é um osso duro de ruer. Meu Deus do céu, é difícil você conseguir tirar um dinheiro desses japoneses, cara. Agora, outro ponto negativo, que é uma consequência direta, porque esses carros são muito vendidos. Em grandes centros urbanos, como aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades, esses carros costumam, sim, infelizmente, ter um alto índice de roubos e furtos. Isso porque tem muito carro circulando, as peças não são tão baratinhas, como disse. Carro médio não tem preço de carros compactos, e muita gente não tem condição de fazer o seguro, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, seguro de Honda e Toyota, os mais novos, custam os olhos das nádegas. Aí o cara toma uma pancada, vai ver um paralama, R$ 1.500 na internet. Aí o cara vai na Robalto e compra por R$ 400. Olha que maravilha. Só que não façam isso, comprar peça em mercado sem procedência, você está pedindo para ser roubado e o seu carro vai acabar sendo oferecido como peças ilegais. Então, é uma bola de neve, cara. Mas é a realidade, sim, infelizmente, o seguro costuma ser mais alto e também tem índices de roubos mais altos. Eu sei que tem cidades e cidades, tá? Tem umas que são mais baratas, tem aquele lance do CEP, do perfil mais no geral. Em grandes cidades, esses carros aí costumam, sim, ter grandes índices de roubo e também um seguro mais alto, geralmente, do que da concorrência. Fazer o quê? E para fechar aqui o vídeo, temos uma coisa muito relevante, que é o aspecto tecnologia a bordo. Essas marcas aí são muito mais conservadoras, como já falei, tanto que são mais resistentes, mais confiáveis e mais duradouras. Isso daí se baseia, geralmente, nos carros da marca. Eu vou dizer que não são tecnológicos? Claro que não, mas os concorrentes têm muito carro melhor, mais equipado e sem umas mendigarias japonesas que eu vou te contar, como, por exemplo, vidros elétricos nos botões que não têm iluminação ou não têm sistema de subir e descer automaticamente quando você tranca o carro, não sobe nem desce o vidro e nem rebate o retrovisor caso o retrovisor seja rebatível. É o dono, se o carro for novo, tem que pagar mais um dinheiro na concessionária, já no baixo preço do carro, né? Para ter isso, coisa que carros até de categoria inferiores de outras marcas oferecem. Mas são apenas tópicos negativos, né, pessoal? Nada disso que falei invalida a compra do carro, tirando situações especiais como a minha, por exemplo, que não compro Honda e Toyota aqui no Rio de Janeiro porque eu tenho medo. Quem conhece o canal sabe do que eu estou falando, mas são excelentes carros, mas que não são perfeitos e os motivos estão aí para você no vídeo. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Essa situação da Honda e Toyota é muito curiosa, né? Mas e você? O que você acha disso? Discorda de tudo que foi falado aqui no vídeo? Conta para a gente aí nos comentários. Compartilhe também esse vídeo com todo mundo que você conhece e curte carros ou com aquele seu amigo rondeiro e toyoteiro que tenho certeza que eles vão curtir o vídeo, viu? Me siga também nas redes sociais, deixa aquele seu like esperto. E se você gostou do nosso vídeo novo por aqui, está esperando o quê? Se inscreve no canal e ative também o sininho das notificações e seja muito bem-vindo e junte-se a nós. E se você também gosta de videogames, te convido a conhecer o meu canal de games aqui no YouTube. Mas estamos juntos até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!